Ola da pesteira, na boca eu caio desde o sal A boca eu caio, pesteira Na boca eu caio, pesteira Apamos na caixinha, apamos na naturel Por isso, na teoria, e a procura do meu Baixo eu vou discordar Onde eu caio, pesteira Porque eu sei que eu vou afastar no meu pai, ca tua pé chão para a bebeira! Ca tua pé chão, porre heriハハ. Ca tua pé chão para a bebeira! Ca tua pé chão, porre heristag! Ca tua pé chão, porre heri Understanding! Ca tua pé chão, porre heri signatures! Aonde eu faço a dor na peleia Aonde eu faço o seu pai Abreia, a boca da aldeia Aonde eu faço a dor na peleia 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 Música 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 Ó, vamos ver aqui, tem bastante recadinho pra nós aqui, ó. Estou xingando porque caiu a conexão? Ah não, já, o pessoal se veio agora. Está xingando nós? Não, não, não. Saiu o inventário de NET. O NET está com Covid. Está com Covid. Não tive muito problema. Roger Lima, boa tarde. Lindo, parabéns. Manda um abraço para Rio Grande. Um abraço para Rio Grande. Eduardo Duarte de Quadros, muito lindo. Axé todos, Dudu de São Jerônimo. Obrigado. Estamos abrangindo todo o estado, hein? Está lindo. Como é que toca o Covid aí? Toca para o seu rompemato. Aí o Ian tem um aquele lindo do rompemato pra vocês. Nas sua aldeia é campo. É, eu também tenho um tempo de você hoje. Yasmin Silver, Iemanjá, Camila Borges e Paeio, Ada Maria Arruda, boa tarde. Toca para a Jurema e Rompemato. Boa tarde. Toca para a Jurema e Rompemato. Gulmar Fiario, boa tarde. Caô Paeio, boa tarde. Camila Borges, Pedro, olha o ponto. Olha, olha o ponto lá, Pedro. Não vai perder. Josiane Borges, gratidão. Obrigado. Obrigado. Carine, Lela Pessoa, Carine Nascimento, tô esperando, esperando, tava na beirada do rio. Vai, eu ia pra praia. Eu ia puxar agora aqui nesse ritmo que a gente tava. Lela Pessoa? Bora. Bora, bora. Estava na beira do rio, sem poder. Vamos pra Mata de Flora. Não, eu acho que... Esse aí é o Adalchum? Não, vamos Jurema ali. Meu irmão, acho que eu tenho uma pedido. Adalchum, falei. Adalchum, falei. Aqui, ó. Será esse aí? Eu acho que ele tem essa na beira da praia. Essa é uma beira da praia. Essa é uma beira da praia. Olha a beira do rio. Olha a beira do rio. Olha a beira do rio. Qual? Delma Benites. Qual? Delma Benites. Delma, abraço, Delma. O Gabriel do AG tá te mandando um abração. Tá aqui, não tá aparecendo, mas tá aparecendo. É nosso fiscal, a gente não pode esquecer ninguém, meu. Ricardo Moreno, boa tarde, tudo bom? Jaqueline Almeida. Ricardo Moreno, de novo. Tão botando, não. O dia que é esse... O sal que tá curtindo aí, ó. Marca um amigo aí e pede pra acompanhar junto aí. Leila Passa, não sei se a gente cultua muito essa... Esse lado aqui, a surubim pé. Beijos a você. Não sei se a gente... Eu sei que tem o caboclo surubim, mas eu não sei nenhum ponto dele, na verdade. É uma coisa que não é mais cultuada. É mais lá pra cima, né? A gente vai fazer. Manda lá no Messia do Encanto Sem Mistérios lá. É um pedido do Rupi Mato que ele pegou pra matar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem gente... O caboclo da cala. Tá surgindo aqui, mano. Tá surgindo um pouco. De quem cruou de espada, boranda. Ele é um pato, 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 ele E aí Essa noite eu quero ver o que eu gosto de alphabetizar Essa noite eu quero ver o que eu gosto de человек A se desculpar E a vida do aberto é só de A vida do aberto é só de A vida do aberto é só de Não será que eu vou gerar A nossa morte é pelo meu aberto é só de A se desculpar A nossa morte é pelo meu aberto é só de A se desculpar E a vida do aberto é só de A se desculpar A nossa morte é pelo meu aberto é só de A nossa morte é pelo meu aberto é só de A se desculpar Eu vi ele é seu rote-mar, ele é o povo da sala de morar na nele Eu vi na minha filha, eu vi em ela de ar Eu vi seu rote-mar, eu vi na hora de morar na nele da barra Eu vi na minha filha, eu vi em ela de ar Eu vi ele é seu rote-mar, ele é o povo da sala de morar na nele da barra Eu vi ele é seu rote-mar, ele é o povo da sala de morar na nele da barra Eu vi ele é seu rote-mar, ele é o povo da sala de morar na nele da barra Eu vi ele é seu rote-mar, ele é o povo da sala de morar na nele da barra Eu vi ele é seu rote-mar, ele é o povo da sala de morar na nele da barra Eu vi ele é seu rote-mar, ele é o povo da sala de morar na nele da barra Se eu não me relâciar Eu adio que eu ouro que odeia O corpo da boca de um lá já É, se eu não me relâciar Eu adio que você mateia Eu vou me redattar Eu vai rolar a fida Eu vou me colar Eu também vou se ditar Eu pegarei fazer ombro da gás Eu também vou se f�� Eu também vou se rover Eu também vou se rir A festa do bairro da fida Eu também vou se elevar Eu também vou se tornei Porque eu vou mudar de ar Eu vou mudar de ar Porque você poderá te arremar Ame pelo calor, o calor do seu te amarrar Eu vou mudar de ar E o tempo é na cabeça Ame pelo calor, o calor do seu te amarrar Eu vou mudar de ar É a relobre da marea Eu vou mudar de ar É a relobre da marea Eu tava na vela, eu peço de monedona pra entender Tá vendendo na louca, vou numa torrela Tá vendendo na louca, vou numa torrela Tá vendendo na louca, vou numa torrela Tá vendendo na barra Tá vendendo na barra Tá vendendo na barra Eu vi muita futeza Era o meu pai o Jorge, subi-ná-bá Desuque-ná-bá, meu filho Era o meu pai o Jorge, subi-ná-bá Subi-ná-bá, subi-ná-bá Subi-ná-bá, meu filho Agora de guerreiro, mas a Deus, não vai lembrar Subirá o ar O veneno do meu mar 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 O que é o meu morro de ar, é o meu maior doce, é o que é o meu morro de ar. O que é o amor de guerreiro, é o que é o meu morro de ar. E na paz Vou pesquisar o lado Eu não vou me agarrar 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 Ok, capô é assim pessoal, para vocês entenderem, como a gente está esse tempo todo parado devido a pandemia, todo mundo se cuidando, todo mundo, hashtag fica em casa, o pessoal fica meio enferrujado, mas está bem, está bem, só para parar, botando lá o espingo no is Curubim, é a cidade de Pernambuco, o pessoal está falando de Pernambuco para nós, abraço, olha só, nós já íamos criar um ponto para nós, é, 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 um ponto para a cidade também, hein, não, palma, 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 Alex e Domingo, vamos lá, boas-achtas, toca para mim do Caboclo, fechei, vamos tocar, o que caboclo ? Uhmmm, Cláudio Ney, Ivan Mendes, Izete Assumpção, parabéns, estou acompanhando, Meiteiros Lacerda Floripa Obrigado Bom axé a todos Família Kizomba, Annelise e Batista Florei, vamos juntos Família Kiki Lela Que som agradável, arrepiante Axé a todos, parabéns Obrigado Para o pessoal que está comentando Pode compartilhar também Compartilha e faça a cidade Onde é que vocês estão falando para a gente chegar até a cidade de vocês Beleza? Vamos, mano Eu tô olhando a veteira Com a pentea rurro Eu tô olhando a veteira Com a pentea rurro Ela veio rolando, bateu em seu neto e me fez o marco Ela veio rolando, bateu em seu neto e me fez o marco Eu tô olhando a veteira Eu tô olhando a veteira Com a pentea rurro Eu tô olhando a veteira É uma pentea rurro Ela veio rolando, bateu em seu neto e me fez o marco Bateu a viola, bateu em meu pé, é que se fez o amor É o que foi que te diga, não tô, que eu te cantou É o que foi que te diga, não tô, que eu te cantou Ele volta a verdade, eu a verdade, eu a verdade, eu a verdade, eu a verdade Eu a verdade, 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 eu a verdade Música 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 Queria pedir? Claro, pedir! Vem aí! Estou voltando aqui para não ser injusto com ninguém. Vamos começar vendo aqui de uma parte para baixo. Todos abraçados e beijados. Medeiros Lacerda pediu o Caboclo Sete Flechas. Estela D'Alma aqui mandou um grande abraço e atimação de coração. Esse era o ponto da Estela D'Alma. Claudinho Alves pediu aqui o pão que acabou com o Caramuru. Já cantou? Já cantou, né? Lavando a alma. O Patrícia Amoriano, estou aqui, faz 32 minutos lavando a alma. 52 minutos. Boa! Só para ver uma lambada que é legal. Jayce mandou um abraço para ti aqui. Dá-lhe, Juan. Um abraço aqui para Jayce, minha prima. Olhei aqui agora em Espanhola. Abraço, me limpa? Luciana Herrera mandou um abraço. Aliri Lindinha mandou uns corações azuis. Deve ser gremista, ela. Melhor que não. Ela ganha manjar. Melhor que não. A Umbanda, onde tudo começa, parabéns. Disse aqui Deco Miranda. Valeria Bombonato. Boa tarde. Axé, Deus te abençoe sempre. Patrícia Morelos. Soy de Brasil. São Paulo capital. Saludos. 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 Quer mandar teus beijinhos? Um abraço para o pessoal da Minha Goa lá do Partenon. Pai Kleber, da Oxum. Grande beijo, meu padrinho, Thiago Prates aí. Está sempre ligado. E era isso. E aí? Vamos te mandar o teu oito. Não quero para proxar logo ou para preto direto? Ah, eu quero. Tem um oitinho. Um oitinho para o toral. Vamos dar um pontinho toral preto velho aí. Qual é esse mais o problema? Cara, esse ponto é... Ele fez. Faz a parte? Eu fiz. Vamos lá. Agô, então. Agô. 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 Agô.